Salve, salve, galera! Beleza? Meu nome é Guilherme e esse aqui é o Subnáutica, episódio de número 29. No último capítulo, eu estava e continuo aqui no cativeiro do Sea Emperor, tá aqui o Sea Emperor bonitão nadando em cima da gente, e nós encontramos os ovos do Sea Emperor. A gente quer que esses ovos possam chocar. E pra chocar, eu acho que é feminino, a Sea Emperor, no caso a imperatriz do mar, nos deu a receita da fórmula pra fazer os ovos dela chocarem, que é essa receita aqui, Hatching Enzymes, enzimas para fazer os ovos chocarem. E a gente precisa de uma série de plantas agora, pessoal, tá? Pra achar essas plantas e poder produzir essa enzima. E as plantas que a gente precisa é aquela ali, o I-Stock Seed, Sea Crawl Seed, Fungal Sample, Bulbush Sample e Ghost Weed Seed. Bulbush, essa roxinha ali embaixo, Sea Crawl, que é do meio, em cima, e o I-Stock, que eu tenho quase certeza que eu tenho na minha base. Por isso, no último capítulo, eu fiquei pensando em voltar na minha base, né? Só que a minha base, vocês sabem, é super longe daqui. A gente tá a 1.500 metros de profundidade, tá? Não é simplesmente subir. Pra chegar até aqui é uma série de cavernas, então é longe pra caramba. Existem alguns portais pra gente conseguir se locomover mais rapidamente aqui no oceano de Subnáutica, mas como eu tô com a Prowl Suit, né? Que é esse robozão aqui bem bonito, a locomoção fica um pouquinho mais complicada, tá, pessoal? Então, me ocorreu no final do capítulo 28, que talvez, olha só, a gente tá no lugar super fundo, né? Mas aqui pra baixo tem mais uma caverna, olha só que interessante. E me ocorreu a possibilidade dessas plantas estarem disponíveis ali embaixo. Entendeu? Então, antes de voltar pra minha base, eu vou tentar achar essas plantas aqui embaixo, né? Até porque tem umas duas espécies ali que eu não lembro delas, viu? De ter visto em algum lugar. Então, a primeira coisa a ser feita, pessoal, é descer aqui nesse buraco, tá? Eu não sei o que esperar ali embaixo. Vai ser perigoso. E, enfim, né? Vamos ver o que vai dar. Deixa eu ver se aqui não tem alguma planta. Ali, olha, olha, já tem uma ali, ó. Se crawl. Essa aqui eu tinha na minha base, então, né, paciência. Vamos pegar aqui já. Peguei um pedacinho desse crawl. O que é isso aqui? Cave Bush. Opa, essa aqui também precisava. Eu acho que não. Essa aí não. Essa não precisava. E essa roxinha aqui, deixa eu ver. Acho que também não. Essa aqui nem dá pra pegar. Violet Buff. É. Eu acho que só tem isso aqui de planta mesmo. Red Ward. Não. Essa daqui. Qual é que é essa daqui? É. Tudo plantas que até que algumas eu não conheço, mas eu não vou precisar delas. Então, até já vou livrar o meu inventário. A única que serviu foi essa sick rock, ó. Beleza. Vou botar isso aqui fora. Pra não deixar o nosso inventário muito cheio, né. Não sei se tem alguma coisa pra cá, pessoal. Olha só. Essas daqui eu já olhei. Tadadam. Tadam escuro, hein. Nossa, é cheio de planta aqui. Com certeza vão encontrar todas as plantas aqui. Quem sabe. Seguinte. Deixa eu pegar o... ProSuit ali pra gente ter um pouquinho mais de segurança. Ela não vai conseguir descer muito fundo, viu. Mas alguma coisa ela desça já vai ajudar a gente bastante. Olha esse negócio aqui, ó. O que é isso daqui? Não. Isso aqui também não precisa, galera. Pelo limite também. ProSuita é 1.700, né. Olha só. Tá 1.627. Eu não posso descer muito com ela, tá? Acho que até ali vai dar pra descer. Vamos ver. Aqui tá tranquilo ainda. Vou deixar aqui, ó. Ai, caraca. Ah, isso aqui tudo eu já olhei. Ver o Light Bust. Não é não. Essa daqui também. Olha aqui, olha aqui, ó. Isso aqui é bom pegar. Vamos pegar. Tudo barulho estranho aqui, pessoal. Espero que eu não tomei um susto. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. O que é isso daqui? Cave Bust. Não dá pra pegar. Essa eu já vi. Cave Bust. Caraca, será que não vai ter as plantinhas aqui embaixo? Impossível. Não, também. Caraca, só tem aquela ali, hein. Brincando comigo. Só tem isso aqui pra descer. Não dá pra descer mais, será? Achava que ia dar pra descer um pouco mais aqui, mas eu acho que não, pessoal. É, infelizmente essa caverna aqui não é tão profunda. Tem mais coisa pra cá, peraí. Por que eu tô voltando já? Não, tem mais coisa pra cá mesmo. É isso que vai dar, será? Vamos ver, pessoal. Ah, tá saindo do outro lado aqui. Que pena. Aqui também não precisa. Nossa, que decepção. Achei que eu ia encontrar todas as plantas aqui embaixo. Não encontrei foi nenhuma. Vamos voltar pra Prawl lá. Vamos contabilizar o que a gente achou aqui agora e... Pensar na volta pra base. Ai, que droga. Eu vou pegar uma dessa plantinha aqui. Eu vou tentar ver... Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu estudar ela. Essa aqui eu já tenho. Vou levar uma espécie naquela planta pra plantar lá na minha base. Cave Brush. Cara, não dá pra pegar essa aqui, será? Impossível. Nenhuma coisa. Essa aqui eu tenho lá já pra jogar fora. Opa, olha essa aqui, essa aqui, ó. Engraçado, não tá parecendo. A Brain Coral. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, é outra. É parecida com a... Eu achei que era aquela Bulbush. Mas não, é outra. É parecida, só que droga. Vou jogar fora essa daqui também. Então... Essa aqui eu já tenho... Essa aqui eu tenho na base um monte, então. Mas eu vou ficar comigo, peraí. Vai precisar, eu vou ficar comigo, então. Essa aqui... Essa aqui eu não vou levar, não. Vou tentar acordar essa aqui de novo. Caraca, não usa essa aqui na nossa receita. Não é possível, pessoal. Tá, tudo bem. Não adianta ficar lamentando e... Vamos na Pro. É. A gente vai ter que fazer aquela... Aquela viagem de volta pra base. A questão toda é eu achar o caminho agora, né? Esse que é o complicado. Tudo bem. Eu também vou ter que... Descobrir onde é que eu acho essas plantas, né? Tem algumas ali que eu não conheço. Ok, meus amigos. Pensar o que eu tenho que fazer agora. Por onde eu vou ir. Eu acho que o importante agora aqui é eu pesquisar na flora, né, amigos? A flora do planeta. Pra ver se eu consigo descobrir essas... Essas plantas aí. Essa aqui eu acabei de ver onde que é. Essa aqui eu acabei de ver onde que é. Pessoal, esse trabalho é tão delicado que eu vou ter que apelar pra velha folha de papel e anotar o nome dos ingredientes que eu preciso, tá? Pra poder depois investigar no glossário do jogo. Pra saber onde é que eu vou encontrar essas plantas, tá? Então, assim, o... Vou anotar elas todas aqui e depois eu vou no glossário e daí ver quais são os locais que elas costumam crescer e, nesse lugar, buscar a planta. Rapaz do céu. Beleza. Eu anotei os nomes delas agora todos, tá? Mas antes de pesquisar no glossário onde elas crescem, eu vou na minha base. Porque na minha base, eu lembro de algumas dessas plantas, eu peguei pelo mapa um pedacinho delas e plantei na minha base, tá? Eu tenho esse hábito de cultivar a... Vamos dizer assim, o jardim da minha base, né? Então tem alguma coisa diferente lá. Tudo que eu via de bonito eu plantava lá. Nesse caso, alguma coisa tem lá, pessoal. Tenho certeza. Então, antes de sair procurando feito um louco, eu vou na minha base. Vamos olhar o que tem lá e... É isso. Eu vou mostrar o caminho até lá pra vocês agora aqui no game, mas eu vou dar aquela ditada esperta porque vai demorar pro voltar, viu, pessoal? Como vai? Acabei de sair aqui do... Da piscina do imperador do mar. Da imperatriz do mar, eu vou chamar. Estamos chegando aqui na parte central, né? Do... Dessa base alien gigantesca aqui, né? Estamos nesse verdadeiro museu alienígena. A questão toda é eu lembrar agora em qual das portas vai ter o portal mais interessante pra mim. Então, vamos lá. Tentativa e erro. Vamos chutar esse daqui primeiro, ó. Aqui eu acho que... Tô sentindo firmeza que vai ser esse daqui que vai me deixar bem pertinho da minha base principal lá, né? Eu tenho várias bases, mas eu quero na minha base principal que é lá que eu tenho o meu jardim. Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá. Me desejem sorte, hein? Tem quatro portais ali, tá? 25% de chance de eu acertar, né? Vamos lá. Eu tô achando que eu vou ter sorte. E... Ai, meu Deus. Será que eu tô no lugar certo? Vamos ver. Vamos sair aqui. Eu acho que eu tô no lugar certo. Eu acho que eu acertei. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Olha... Olha que eu acertei, hein, pessoal? Acertei. Ali, ó. Já olhei o peixinho aqui, já reconheci. Ele tem no bioma que a minha base tá, né? Show de bola. Show de bola. Excelente. Tá. Agora eu tenho que sair aqui, ó. Isso aí. Boa. Beleza. A minha base. Tá lá a minha base, ó. Foi mais fácil do que eu pensava, hein? Se você ainda não conhece a minha base, se prepare para... Enfim, ficar impressionado. Uma deixa a parte. Tô brincando. É, mas é bem legal. Olha que legal. Olha essa árvore. Olha o tamanho dessa árvore, pessoal. Isso aqui é tipo assim a floresta de cogumelos, eu chamo, tá? Olha o tamanho dessa árvore. E do lado da árvore, uma super base. Que beleza. Olha só. A 100 metros de profundidade, hein? Eu já mostrei essa minha base em capítulos anteriores, pessoal. Eu vou deixar um link na descrição em que eu mostro essa minha base aqui. Claro, uma versão anterior dela, né? Ela não tava tão desenvolvida assim. Mas eu vou deixar um link na descrição em que eu mostro com detalhes a minha base. Bom, vamos ali, vamos ali de porta, que é aqui, ó. Meu jardim de... de inverno, vamos chamar assim. Vou deixar minha prowl aqui em cima. Descer da prowl e... vamos lá. O que a gente tem aqui, vamos ver. Ó, tá aqui o... Seacrawl, né? Que é o que eu precisava. Deixa eu ver minhas anotações aqui, quem precisa mais. Istalk. Acho que eu tenho aqui esse aqui, viu? É esse aqui, ó. Certeza que é esse aqui, ó. Istalk. Beleza, delícia. Ó, Istalk. Tem um também. Perfeito. Esse aqui também preciso, ó. Também tenho. Show de bola. Agora tá faltando. Aqui eu acho que eu também tenho outro. Cadê? Onde é que tá? Não, onde é que é? Ou já vim em algum lugar. Eu não tenho aqui, é aqui por perto. Pera aí. Não, aqui não é. Esse aqui, será? Não. Tô com o inventário cheio. Ah, o inventário tá cheio. Droga. Tinha que plantar alguma coisa. Ah, tem um lugar pra plantar aqui. Eu queria plantar um que eu trouxe agora. Veja o livro do meu inventário. Esse aqui eu quero plantar, ó. Plantar esse daqui. E... Outro que eu queria plantar... Esse aqui, ó. Esse aqui também não... Lá de baixo eu trouxe agora. Beleza, eu plantei. Estão bem pequenininhos crescendo ali, ó. Bem pequenininho. Dá pra ver de leve ali, ó. Daqui a pouco tá crescendo. Fica bem bonito. Bom. Ah, será que eu só tenho esses dois, cara? Eu achava que eu tinha outro também, viu? Droga. Bom, tá me faltando. Vamos olhar aqui no... No blueprint que é mais fácil. Tá me faltando. Vou botar aqui no meu papelzinho. O Ghostweed. Então, asterisco. E o Fungal Sample. Ok. O Ghostweed eu já vi por aí. Tá, pessoal? Já vi por aí. Tenho certeza que eu já vi. Eu achava que eu tinha aqui. Tá? Pelo jeito, eu não tenho não, viu? Ghostweed. Deixa eu ver aqui, ó. Bloodvine. Aqui não é. É, eu achava que eu tinha. Infelizmente, eu não tenho. Ah, mas ali não tem mais coisa. Não, mas aqui são plantas... Não são plantas aquáticas. São plantas... Né? Que são plantadas em local seco com ar. Por isso que estão lá dentro. Tá, então é isso mesmo. Uhum. Por que que eu tenho esse monte de plantas aqui? Além de elas serem bonitas, pessoal, várias dessas plantas aqui a gente utiliza pra matéria-prima de algumas coisas, né? Tá, eu só tenho isso, né? Então, beleza. Paciência. Então, vamos voltar ali na base. Pra eu poder respirar, né? Porque eu tô aqui na... Só no meu tubo de oxigênio. Tá na base. Beleza. Vou aproveitar fazer uma boquinha já aqui pra dar uma equilibrada na... Essa planta aqui dá bastante água. Tomei ela. Eu tô na minha base, tem um monte de água aqui, então tá bem tranquilo. Beleza. Ok. Vamos então acessar o nosso... Nosso inventário. Já que eu tô aqui, vou mostrar a base pra vocês rapidinho. Não vou mostrar ela toda, mas olha só, aqui tem um gerador... Não, isso aqui é um... Ele gera energia com compostos orgânicos. Aqui é a minha máquina de desanilização da água. Ela produz água sem sal. Através da água do mar. Isso aqui é uma maravilha essa máquina. Ela produz água, não vou tirar dela, porque eu tenho um armário cheio aqui já. Vamos pegar aqui um pouquinho de água. Pegar duas, tá bom. Ali é meu mini sub, pessoal. Pra quem é... Agora eu faço tempo que eu não uso ele, né? Porque a coisa tá mais avançada no jogo, mas eu usei muito esse mini sub. Nossa, ele me ajudou pra caramba, viu? Nos capítulos anteriores. Andava por tudo com ele. É uma delícia andar com aquele mini sub ali. Tenho muita saudade dele. Eu não tenho mais usar, porque eu tenho ido em locais muito profundos, então, né? Já viu. Aqui é o meu gerador nuclear, né? Que mantém essa super base funcionando. E... Nem sei mais onde eu criei, viu, pessoal? Tem um aquário aqui, com um monte de peixinho que eu pego e coloco os ovinhos pra crescer aqui. Olha que legal. E onde eu criei, eu já nem lembro mais, viu? Eu criei no meu quarto, mostrar pra vocês, pra fazer a nossa vez. Nossa, olha esse peixe feio aqui, ó. Esqueceu há pouco tempo, eu não tinha visto ainda. Aquele peixe que gosta que lava. Deixa eu sair aqui. Facilitar a vida, né? Vou entrar no meu quarto por fora. Dá pra entrar lá por dentro, viu? Só que eu não achei o caminho. Tá aqui, aqui tá o caminho, ó. Aqui dá pra ser. Bato essa escada aqui. Só subir. E tá beleza. Aqui o meu quarto, olha que legal. Minha caminha, com um bonequinho na cama, não podia deixar de ser diferente, né? As plantinhas, essa plantinha aqui é muito boa, e é bem nutritiva. Essa aqui é só de enfeite. Tá muito legal a minha base, né? Mas deixa a parte. E aqui eu tenho um observatório, pessoal. Olha que legal. Pra observar o fundo do oceano, né? Não dá. Vamos então fazer a nossa pesquisa aqui sobre as plantas que estão faltando. Deixa eu comer isso daqui. Acabei de ver que antes de sair da base pra pegar essas plantas eu vou ter que dar uma limpada no meu inventário. Eu tô com muita coisa no inventário, mas vamos lá, então. Data Bank. Ok. Eu estou no mar, né? Não. É aqui, ó. Pra mostrar pra vocês o glossário, como é que tá. Flora. E vamos ver as plantinhas se eu tenho. Se eu já algum dia, se eu mapeei essa planta, ela vai estar aqui no meu glossário, tá? Se eu não mapeei, nós temos um grave problema. E aí vai ser uma luta pra eu achar. Eu preciso é o Ghost Seed, que tá aqui, ó. Que confusão. Cara, eu tenho certeza que eu tinha visto essa planta lá embaixo. Não foi o que eu plantei agora? Ghost Weed. Vou até confirmar lá embaixo. Ghost Weed. Olha só. Cresce exclusivamente em águas profundas, onde sua pagamentação... Ela é bem branca aqui. Faltou a palavra. É visível on the fullest wavelength. Nossa senhora. Onde é que eu vou achar isso? E o outro que eu preciso é o Fungal Sample. Onde é que tá o Fungal? Fungal Sample. Essa eu nunca vi na minha vida, galera. Parece que nós temos realmente um problema. Deixa eu descer ali, pessoal. Pra ver se eu... Se aquela planta que eu peguei agora não é essa que eu tô precisando, viu? Tô achando que vai ser. Vou descer aqui por fora pelos aquários mesmo. Olha essa daqui. Essa daqui foi que eu tinha... É que eu tinha ali fora, né? Eu já peguei, se não me engano. É, a Stock. Já peguei. Cave Bush. Ah, essa Cave Bush eu tinha que ter plantado, cara. Viajei. Vou lá plantar. Aproveitar e vou plantar já. E o Splinter Cave Bush. Vamos plantar esse negócio aí. Ah, não. Eu me confundi. Não é Ghost, não. Cara, eu não tenho... Já tá crescendo. Olha que rápido. Já tá crescendo aqui. Eu acabei de plantar essa daqui, pessoal. Olha só. Caraca, galera. Muito tenso agora, hein? Onde é que eu vou achar essas plantinhas? Eu achava que no meu glossário ele ia dizer onde eu ia achar essa plantinha. Tá, nós temos um gravíssimo problema, tá? O que é isso aqui embaixo? Alguma delas é? Será Ghost Seed? Não, né? Lógico que não. Temos um gravíssimo problema, pessoal. Porque... Eu não faço ideia de onde eu vou achar essas plantas, tá? Então... Tá aqui. A minha Prol, tá? Ela é uma... A locomoção dela é uma droga, tá? Porque, enfim... A locomoção dela não é boa. Ela depende da... Do meu submarino maior que ficou lá na caverna, tá? Eu quero uma mão pra tirar. Então, pessoal... Acabei de falar do... Do mini-sub, né? Ô, mini-sub! Vamos de novo nós na aventura, hein? Vamos lá, né? Mini-sub é uma delícia de andar, pessoal. Vamos de mini-sub, galera. Esse aqui é muito bom de andar. Ele é ágil. Ele é rápido. Ele é uma delícia. Tá, vamos procurar essas plantas aí, né? Tem mais ou menos um palpite de onde pode ter pelo menos uma delas. Que dificuldade. Meu Deus. O que é isso aqui? Pode ser esse negócio da árvore aqui. É só enfeite. Não é nada. Isso aqui... Ele não é nada. Pra piorar, nossa situação ficou de noite. Isso aqui tá parecendo State of Decay, hein? Fica noite e a gente não enxerga nada. Olha só, vou desligar a luz pra vocês verem. Olha que legal. Vai ver tudo, né? Aqui não. Olha só, lá pra lá tem até uma marcação minha. É um local bem fundo. Eu consigo ir com esse... Ele só vai estar a 900 metros, tá, pessoal? É um lugar meio perigoso aqui que eu tô indo agora. Mas eu acho que é capaz da gente achar alguma coisa aqui. Até porque tá nas cavernas, né? Agora eu tô pensando se não sei... Nossa, aqui passou na minha frente. Eu não faço ideia. Só sei que me deu um susto. Agora eu tô pensando se não é mais interessante eu vim com a Prowsuit pra cá e tentar chegar lá na... no nosso submarino maior. Mas não. Olha, não. Esse daqui, ó. Galera, isso aqui talvez seja aquela aí. Tá vendo? Tô suído. Beleza, pessoal. Agora falta só o Fangal Sample, tá? Esse daí... Esse é um problema porque esse daí eu nunca nem vi na minha vida. Eu nunca nem cheguei a examinar ele pra poder colocar ele no meu glossário. Tá, então... Tá faltando só ele agora. Deixa eu colocar essas plantas aqui no meu... No... Guardar aqui no Simoff, tá? Eu gosto de chamar carinhosamente de Mini Sub pra não ficar ocupando espaço no meu inventário. Beleza. Lotei... Lotei o inventário do Simoff. E vamos... Deixa eu ler de novo o que que fala do Fangal Sample aqui, ó. Ah, não fala lá porque eu não achei ele. Eu não tenho informação dele. Legal. Ah, pessoal. Vamos na... Vamos na marra aqui, então, tá? Às vezes a gente identifica alguma coisa que é parecida com o Fangal Sample. Deixa eu ver a carinha dele de novo. Nossa, é um bagulho meio azul... Azul... Azul mar, eu vou dizer. Mas é verdade. É um azul petróleo. O que que é esse negócio, será? Esse barulho que tá dando no fundo aí, pessoal... Ali! Ai, droga! Droga! Foge, 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 foge! Achei que ia me abaixar aqui. Ó. Esse bicho é uma desgraça. Tá ali, ele. Cadê? Ah, não! Ah, tá longe, tá longe. Nossa, eu me assusto com qualquer coisa, pessoal. Desculpa aí, tá? Esse bicho é horrível. Fangal Sample, onde é que você está, meu amiguinho? Falta só você pra gente poder chocar os ovos da Imperatriz no ar e ser feliz nesse game de novo, hein? Ó, o Warper vindo atrás de mim. A gente tá recebendo 400 metros, então tá bem tranquilo, tá? Pra gente andar com o Minisub aqui. Nossa, o que que tá vindo atrás de mim, cara? Não tô gostando desse barulho, não, hein? Não quero nem olhar pra trás. Não tem nada. Ficando louco. Fangal Sample. Tá, aqui é o que eu acabei de pegar o Ghost Weed, né? Vou pedir pegar mais um pra plantar na minha base, já, né? Vou pegar lá. Será que eu preciso depois, né? Daí já vou ter uma cópia. Uma cópia da Ghost Weed já no meu jardim, lá. Vai facilitar a minha vida bastante. Já que eu não tenho isso daí, né? Agora tem que achar esse Fangal Sample. Fangal Sample, Fangal Sample, cadê você? Cara, eu tô entrando em Lost River de novo, tá? Olha lá, lá tá o meu Submaiora. Eu poderia tentar vir com a Pursuit e já levar o meu Submarino lá pra cima, né? Porque agora que eu tenho esses portais disponíveis, pessoal, que eu tenho acesso lá por cima, eu não preciso mais ficar vindo aqui nessa caverna aqui. A não ser que eu queira buscar alguma coisa, evidentemente, né? Cara, acho que eu sei onde vai ter esse Fangal Sample. Não, não sei, não. Droga, meus amigos. Isso aqui não é. That's not it. Aquilo aqui é perigoso pra caramba, galera. Nossa, tô viajando. Deixa eu voltar pro Minisub. Olha, ali tem um Ghost Leviathan juvenil, né? Ele é menorzinho que aqueles que ficam lá no... Na zona fantasma, tá? Mas ele ataca também. Ele é meio perigoso também. Dá um daninho. Cara, será que Fangal Sample não é esses negócios que tem aqui? Olha só. Tem uns troços aqui. Isso aqui. Certeza que é isso aqui. Eu ia dizer na... É aquilo ali. Olha pela cor. Tem que ser. Tem que ser. Seja. Por favor, seja. Vamos examinar. Não dá nem pra examinar, cara. Não é isso aqui, então, não. Podia ser esses negócios aqui que ficam na... Esses fósseis, né? Mas não é, pessoal. Droga. Vamos voltar pro Minisub e pensar na vida. Pessoal, nossa, eu tô do lado do... Do Ghost Leviathan ali, peraí. Tô bem perdido, então, pessoal, tá? Eu tô, tipo... I don't know. Não faço ideia do que que seria esse Fangal Sample, tá? Será que não pode ser a Sarvore Azul aqui? Deixa eu ver. Vou tentar examinar ela. Não dá pra examinar. Dá pra pegar um pedaço? Não dá. Tá. É o seguinte, pessoal. Já que eu tô perdidaço, eu vou fazer um negócio. Olha ali, olha ali. Vindo aqui, ó. Filho da mãe. Vai, vai nada. Vambora, vambora. Eu tenho que ir pra lá, ó. Eu vou voltar pra base. Vou... Pegar o Prawl Suit. Tá? Isso vai ser um trabalho absurdo. Eu vou pegar o Prawl Suit. Vou descer aqui nesse mesmo caminho que eu tô aqui agora. E vou tentar chegar lá na... No nosso submarino maior, tá? Tô falando submarino maior porque eu esqueci o nome dele. É o Cyclops, lembrei. Tá, eu vou tentar chegar lá pra daí pelo menos tirar o Cyclops de lá. E... Trazer pra base. Pra cima aqui. Porque, como eu falei pra vocês, eu não vou mais precisar dele a princípio. Eu acho. Então eu vou tirar ele de lá e tal pra ele ficar aqui nessa parte... Nessas águas mais... Mais rasas, né? Isso é muito engraçado, pessoal. Porque no começo do jogo, quando a gente começa a jogar esse jogo, a gente não tem absolutamente nada no jogo, né? Tem uma faquinha. Tá? Não, não tem nem faquinha. Tem nada. Ou tem faquinha. Não lembro mais. Mas enfim, a gente não consegue, pessoal, subir, descer, tipo, nem a 50 metros, sabe? 50 metros e tipo assim, nossa, velho, não tem como. Porque tu tem que ficar com pouco oxigênio e tal. E é tudo um mistério, né? Agora tu desce a 300 metros, 200 metros, 500 metros, 1500 metros, cara. Uma loucura isso aqui. Onde é que tá minha base? Tá lá. Tá lá minha pursuit. E falando, subi demais aqui, ó. Caraca, olha só. Tem uma parte muito legal do jogo também, pessoal. Que são coisas que a gente não faz mais agora nesse momento do jogo, né? Mas com destroços da nave que a gente caiu, a gente consegue entrar. E é um labirinto ali dentro. E ali dentro a gente consegue muitas vezes blueprints. São tipo essas receitas pra gente construir as coisas. Cara, eu não acredito, sério mesmo. Eu não acredito que, sei lá, destroço o rosto de repente, vamos ver. Não, não dá pra examinar também, não dá pra fazer nada. Aqui também não dá pra examinar. Opa! Retrie mushroom. Mushroom. Opa, opa, opa! O sweet seed. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Fungal sample. Caraca, velho. Era um pedaço, sim, porque é um fungo. Esses cogumelos, cogumelos é tipo um fungo, não é? Posso estar falando bobagem, pessoal. Não entendo nada de botânica. Mas enfim, cara, consegui o negócio. Beleza, que beleza, que delícia. Só vai, pessoal. Caraca, cara. Foi num golpe muito de sorte. Eu já tinha pego esse fungal sample. Eu lembro disso. Já tinha pego. O engraçado é não ter no meu glossário, pessoal. Essa foi a minha dificuldade. Mas tudo bem. Tá, beleza, descobri. Tenho todos os itens agora, tá? Então nós vamos fazer aqui a... Opa! Pode ver esse. Nem sei. Olha, esse aqui chato aqui me incomodar. Bom, então eu vou largar o meu mini-sub ali no lugar. E vou produzir a enzima, pessoal. Que delícia. Cadê? Aqui, aqui, olha. Aceito o lugar. Aceito o ponto. Estacionando o mini-sub. Pô, mini-sub. A nossa aventura foi curta, hein? Faz tempo que a gente não anda junto e a aventura foi bem curtinha ainda. Tá louco. Vou pegar aqui as coisas aqui no... Deixa eu ver se eu tenho espaço no meu storage. Acho que eu vou ter. Vou pegar. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Beleza, deu. Tô com todas as... Vocês podem ver ali em cima, pessoal. Olha só. Ali na direita, em cima. Tô com a receita completa. Agora é só produzir o negócio. Vamos lá, então. Onde é que é mesmo? Pra cá, será? Nem sei. Ainda vou aproveitar e comer um negócio aqui, ó. Ah, inventário cheio. Não deu. Descer aqui. E pra cá. Beleza, vamos produzir o negócio. Aqui, ó. Ah, não. Aqui é o rádio... Fabricator. Resource. Advanced Materials. Materials. E tá aqui, ó. Hatchings em cima pra fazer os ovos trocar, basicamente. E vamos produzir. Beleza. Pô de bola, galera. Então tá, pessoal. Vamos entrar aqui na... Prol. A vida é bela. É bem curtinho o caminho. É só ir até onde eu marquei. Olha só. Por isso que é bom a gente ficar colocando esses beacons, né? Nesses locais. Pra poder lembrar, principalmente, num local como esse aqui, que é dentro de uma caverna. E vamos voltar lá pra nossa amiga Imperatriz do Mar. E finalmente chocar os ovos dela. E aí, aí. Como é que vai ser isso aí, será? Pelo amor de Deus, hein? Você é louco. Tá, cara. Esse momento eu estou aguardando pra acontecer. É tipo... Uns 50 capítulos. Não, nem tem 50 capítulos ainda aqui na nossa série. Esse aqui é recém capítulo 29. Mas eu acho que eu estou desde o capítulo 15 ou 16. Até vou conferir isso depois. Até procurando a cura. E eu acho que agora a gente vai conseguir a cura, hein? Acho que agora a gente vai conseguir a cura. Eu não sei se vai ser direto assim. Só fazer chocar os ovos já vai ter a cura. Eu até acho que não. Mas a gente está no caminho certo. Vamos lá o nosso portal. E vamos lá. Que beleza. Pessoal, não batam em mim, tá? Eu estou com o plano de fazer capítulos mais curtos aqui no Subnáutica, tá? Enfim, pra vocês terem tempo mais tranquilamente de assistir o capítulo do início ao fim. E por isso eu vou encerrar esse capítulo por aqui. Mas fiquem tranquilos porque como o capítulo vai ser mais curto, nós vamos ter mais capítulos. Capite? Entenderam? Beleza? Tá bom, galera? Então tá, era isso, tá? Esse capítulo fica por aqui, mas agora de próximo está pra sair, tá? Eu vou gravar agora. E esse vai sair na sequência mesmo. Porque a intenção do canal agora é fazer mais capítulos de Subnáutica. Menores e em maior quantidade. Fiquem ligados. Se gostou, deixa o like. Ainda não tá inscrito no canal? Se inscreve, tá? E é isso aí, galera. Fica ligado no canal, tá? Dá uma olhadinha nos outros vídeos também. Deixa um comentário. Eu adoro os comentários de vocês. Vamos bater um papo aí. E era isso, pessoal. Fiquem ligados, tá? Vídeos na quinta, na sexta e no sábado. Garantido. Fora os demais dias que pode rolar uma surpresa, tá bom? Final de semana tem live. Quando eu tô aí, se eu não estiver viajando, final de semana tem live, tá bom? Grande abraço, galera. Se liga. Muito obrigado, valeu, hein?